Olá, Colombo na região metropolitana de Curitiba é um município que foi colonizado por imigrantes italianos e essa tradição cultural pode ser vista nas construções, na gastronomia. É lá também que tem a mais tradicional festa da uva do Paraná. O Visite Paraná veio a um lugar bem pertinho de Curitiba. Muita gente não sabe, mas Colombo tem atrações turísticas para todos os gostos. O nosso passeio começa pelo Parque da Uva. Aqui, todos os anos, no mês de fevereiro, acontece a maior festa do município, a Festa da Uva. O local também é ponto de partida para o Circuito Italiano de Turismo. A estrutura tem uma ampla área verde e três museus. O primeiro é uma réplica da Sociedade Italiana de Multissocorro Cristóforo Colombo. Fundada em 1905 pelos imigrantes italianos que deram origem ao município, a casa conta um pouco da história dessas pessoas. Aqui, os imigrantes que vieram da região do Vêneto, logo após a unificação da Itália, fortaleceram sua identidade étnica e começaram a se organizar como grupo social. Eles saíram com a sua identidade étnica, que não era nem uma identidade italiana, porque a Itália tinha acabado de se unificar. O Vêneto foi anexado em 1866 e eles vieram para cá no final da década de 70. Então, a língua que eles falam não é o toscano, não é o italiano standard, é o Vêneto. Tanto que o que nós mantemos aqui na cidade é um Vêneto brasileiro, também conhecido hoje como talhão. Então, a língua falada foi essa, a forma de religião era a religião no Vêneto, um catolicismo conservador. A alimentação não é a pizza, não é a lasanha, a alimentação é a polenta. São outros pratos, o risoto típico colombense, que era um risoto mais aguado, realmente porque eles vieram atrás de fazer a vida, eles estavam numa situação econômica difícil. Continuando a história, marcada pela presença das colônias italianas, o memorial Eugênio Motin mostra como era a casa de um típico colono no início do século passado. Os objetos antigos, a configuração dos quartos, tudo lembra a vida simples que tinham as comunidades naquela época. A terceira casa representa a participação de outro grupo importante na formação do município de Colombo, os poloneses. No memorial Ítalo-Polonês estão os traços desta cultura que permanece até os dias de hoje. Eles tinham marcas identitárias bem diferentes, tanto que eles começaram a casar entre si só na terceira geração. Antes não, não, era um italiano com italiano, polonês com polonês. Mas até pela questão da língua, né, até a terceira geração, né, os nonos, né, a Starca, a Bápica, a Estádio, eles preservavam ainda a língua entre eles e gostavam de falar, né. Depois, com a campanha de nacionalização, isso ficou um pouco de lado. Mas foi a formação do povo colombense, né, a base. Depois vieram outras etnias também, né, veio muita gente do interior do estado, né, com êxodo rural na década de 70, muita gente de São Paulo, Santa Catarina, e Colombo cresceu, né. Deixamos o parque e partimos para explorar a cidade que tem a maior colônia italiana do Paraná. A origem italiana reflete em um aspecto turístico bem importante aqui da cidade de Colombo. O turismo religioso ressoa nas belas igrejas da região, que misturam arquitetura, pintura e paisagens naturais exuberantes. A primeira é a igreja matriz Nossa Senhora do Rosário. Construída em 1899, ela dá as boas-vindas ao visitante ao melhor estilo italiano. A beleza das pinturas e as lindas imagens impressionam, assim como a presença dos restos mortais do padre Francisco Bonato, paroco e idealizador da igreja. O turismo acaba tendo essa grande força, né, e o turismo religioso por conta de estar presente na cidade desde a chegada dos fundadores, dos imigrantes. Então, ele é realmente um grande viés que pode ser aproveitado, para que as pessoas venham conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa cultura. Quase em frente ao memorial, está outra igreja com histórias curiosas, que espalharam a fé para além das fronteiras da comunidade. Nossa Senhora de Caravaggio, de quem os italianos são grandes devotos, é homenageada aqui, em todos os espaços. Esta igreja, na verdade, se chama Igreja São Pedro. Eu vou explicar essa história para vocês. Na década de 70, um padre encontrou no antigo sótão da igreja uma imagem trazida da Itália há muitos anos. Ele descobriu que essa imagem era de Nossa Senhora de Caravaggio. A imagem foi, então, restaurada. Quando ela voltou à igreja, a comunidade organizou uma prostissão para recebê-la. Isso foi em maio de 1977. Desde então, todos os anos, é organizada uma romaria em homenagem à santa. E essa devoção segue até os dias de hoje. As famílias vêm porque elas são realmente movidas pela fé. Então, elas saem às seis horas da manhã, com as badaladas do sino da Igreja Matriz. Elas chegam até aqui, por volta das nove horas, caminham rezando, agradecendo, pedindo. Chegam até aqui, é realizada uma missa festiva. E aí, após a missa, a comunidade fica aqui acolhendo os fiéis. A Igreja Centenária teve a pintura restaurada em 2018. A Sala dos Milagres recebe até hoje o agradecimento dos fiéis que encontraram em Nossa Senhora de Caravaggio a esperança de uma vida melhor. A história de Nossa Senhora do Caravaggio é uma história muito linda, uma história muito emocionante. Porque, você imagine, uma camponesa do norte da Itália, ela sofria maus tratos do marido. E um dia, com muita fé, ela vai até um campo. Ela se ajoelha e implora. Porque o que ela queria? Ela queria uma mudança. Ela queria uma mudança de vida. E, nesse pedir, nesse implorar, é que aparece a Nossa Senhora do Caravaggio. Ao lado dela, brota uma fonte de água límpida, pura, fresca. Curitiba é um dos dez destinos turísticos inteligentes do país. As Smart Cities são aquelas cidades que usam a tecnologia e a inovação para facilitar a vida dos cidadãos. Curitiba está entre os dez municípios brasileiros escolhidos pelo Ministério do Turismo como destino turístico inteligente. Agora, a capital paranaense e os outros destinos inteligentes devem desenvolver um plano estratégico com uma série de ações de curto a longo prazo para tentar ofertar a seus visitantes produtos e experiências inovadoras e de qualidade, tendo como base a estruturação e a convergência de cinco pilares. Governança, inovação, tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade. O objetivo é organizar e preparar todo o ecossistema do turismo, pensando no cenário atual e também no pós-pandemia. O Ministério do Turismo analisou vários critérios de desenvolvimento econômico, de conectividade, seja de internet, opções de internet, como de comunicação, como também a conectividade das cidades, o acesso às cidades, tanto rodoviário, aéreo, enfim, inúmeros fatores que posicionam, vamos supor, ranqueiam as cidades, já melhor preparada para um projeto como esse de destino turístico inteligente. Além disso, coincidiu que, obviamente, nós já trabalhávamos a inovação no turismo desde o ano passado, já vínhamos de um ecossistema de inovação para o turismo aqui, com várias instituições que participam, e empresas e startups também, e com isso a gente conseguiu apresentar para eles uma defesa melhor da cidade, já com uma visão estratégica para o desenvolvimento nessa área. A capital paranaense, destino beneficiado pela logística com aeroportos e estradas, também tem know-how quando o assunto é inovação. Além da infraestrutura, modelo de transporte e planejamento urbano, áreas verdes e sustentáveis, a cidade, com o chamado Vale do Pinhão, é considerado polo tecnológico de projeção no sul do país, abriga espaços públicos compartilhados e diversas startups, e fomenta o turismo de negócio por conta de diversos eventos e todas essas características high-tech, sem falar nos pontos turísticos que encantam milhões de visitantes. Diferenciais consideráveis para o título de destino turístico inteligente, e que se espalham por toda a cidade com experiências práticas que o turista também consegue aproveitar. O conceito de cidades inteligentes alia o planejamento urbano dos ambientes à tecnologia. Aqui nessa rua, no centro de Curitiba, um exemplo disso. Com o telefone celular, o visitante lê o QR Code, e tem na mão acesso às informações turísticas e de serviços da região. Com as ações, as iniciativas devem se multiplicar, mas oportunidades que se abrem e que o turista e a economia certamente devem sentir. É um ecossistema voltado para o turismo, né? Na verdade, ele faz parte, hoje a gente tem formalizado no guarda-chuva do Vale do Pinhão e do Conselho Municipal de Turismo, mas que vale destacar a participação da administração pública, como a Prefeitura, com seus órgãos, o Governo do Estado tem participado ativamente também, como algumas instituições, a exemplo do Sebrae, Fê Comércio, Universidade Federal, enfim, outras, como também as próprias empresas e startups que participam desse movimento. E que a gente acredita que é o maior engajamento de todos, a gente tira o maior benefício desse projeto. Você já fez uma viagem de ônibus e de repente percebeu que perdeu alguma coisa? Pois é, isso acontece, né? O lado bom é que a rodoviária de Curitiba tem uma sessão de achados e perdidos. Diante do corre-corre no terminal rodoviário de Curitiba, milhares de pessoas embarcam diariamente. Com tanto movimento, não é de se espantar que muitos objetos acabam sendo perdidos ou esquecidos no terminal. Mas caso tenha extraviado algo, não é preciso pânico. O terminal rodoviário de Curitiba conta com o serviço de achados e perdidos. Se algum objeto ou documento for encontrado no terminal rodoviário, a administração vai recolher e registrar no sistema. Carteiras e documentos são registrados separadamente e, caso não sejam procurados, são mandados para o correio. Já itens como mochilas ficam retidos por até 30 dias e, após esse período, o objeto é doado à Fundação de Ação Social. Para recuperar o seu item é muito fácil. É só ligar na administração da rodo ferroviária e explicar sua situação, descrevendo o objeto perdido. O telefone para contato é o que aparece na tela. As pessoas, de repente, quando for documento, tiver menos de uma semana e perderam dentro do transporte rodoviário ou no próprio terminal rodoviário, podem ligar para esse número que nós estaremos dando as informações e esclarecimentos necessários. E para aqueles que perderam documentos há mais de uma semana, pedimos que entrem em contato ou acessem o site dos correios. Eles centralizam toda essa documentação no próprio correio. E olha só essa história. Pesquisadores do Museu Botânico de Curitiba descobriram uma planta ancestral rara que pode comprovar a presença de cerrado no noroeste do Paraná. Em mais uma expedição, pesquisadores do Museu Botânico de Curitiba descobriram uma espécie de planta que nunca tinha sido vista no Paraná. No meio do capim, o que passaria despercebido para muita gente, se revelou uma descoberta científica aos olhos treinados dos pesquisadores. No ano de 2018, eu estava com o meu colega Heraldo Barbosa numa região lá do noroeste do Paraná, atrás de plantas para plantar aqui no Jardim Botânico de Curitiba e também para colocar aqui na coleção científica do Museu Botânico. Então a gente estava lá numa região que parecia ser um resquício de cerrado e acabamos nos deparando com uma planta lá bem curiosa e bem rara. Quando a gente encontrou na primeira vez, logo a gente imaginou que poderia ser um novo registro da espécie no estado. Isso significa que ela ainda não era conhecida aqui no estado do Paraná. A planta foi encontrada bem aqui, no município de Tuneiras do Oeste, ao lado de Cianorte. O interessante é que o isoetes é uma planta típica do cerrado brasileiro e foi descoberto numa região de florestas, o que pode indicar que há milhares de anos o noroeste do Paraná foi coberto pelo cerrado. O nome científico dela é isoetes panamenses, porque foi descoberto primeiro no Panamá, América Central. E, como eu disse, ela é uma planta ancestral que é do grupo das samambais e chachins. Uma particularidade desse isoetes panamenses é que no Brasil ele só ocorre no bioma cerrado. E a gente sabe que o Paraná tem aqui uns relíquidos de cerrado, ou seja, partes de vegetação de cerrado ilhadas no meio da floresta coralcária e no meio da floresta nacional. Acontece que lá no município de Tuneiras do Oeste ainda não se conhecia um remanescente de cerrado. E por encontrar essa planta isolada lá, a gente teve essa evidência que provavelmente na última era glacial, aquela região de Tuneiras do Oeste era a maior parte cerrado. E hoje em dia está ilhada no meio das florestas mais úmidas. Então, assim, essa planta, não só por ser um novo registro para o Estado, mas por trazer uma evidência, assim, ecológica de como era a vegetação do Paraná há milhares de anos atrás. A descoberta foi publicada em uma revista científica internacional especializada em biodiversidade. No campo, eu estava com o meu colega, Quando a gente achou, a gente já viu que era uma planta inédita para o Paraná e avisamos o meu colega, o Giovanni Pereira, que fez mestrado e estudou esse grupo de plantas. Então, a gente enviou a amostra para ele. Ele levou praticamente um ano, um ano e meio para analisar ela, para identificar qual espécie era dentro desse gênero. E aí, então, eu, ele e o antigo orientador dele, o professor Paulo de Labiac, preparamos um artigo para divulgar essa descoberta. Não só do novo registro no Estado, mas também essa questão das áreas relíquidas, assim, de cerrado no Paraná. Agora, a Izoetes, encontrada no Paraná, faz parte do acervo do Museu Botânico Municipal, junto com outras 430 mil amostras de plantas do Brasil e do mundo todo. O Museu Botânico, ele é a quarta maior coleção de plantas do Brasil. Então, a gente tem, provavelmente, um terço das espécies que ocorrem no Brasil estão guardadas aqui. E esse acervo científico, ele serve como informação para vários meios. Tanto para as pessoas que querem identificar as plantas, para colocar no jardim, até assim, processos de licenciamento, pesquisa científica. A gente fornece muito material para quem está fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado, para quem está estudando essas plantas, enfim. Então, a gente tem uma fonte de informação, é como se fosse uma biblioteca, mas ao invés de ter livros, a gente tem amostras de plantas. E o que acontece com essa plantinha é que ela aumenta a lista de espécies no Paraná. Então, assim, cada estado brasileiro hoje está levantando a sua lista de espécies de flora e aqui a gente tem mais um número para incluir, mais um nome para incluir nessa lista. No próximo bloco, veja qual é o novo atrativo de Foz do Iguaçu. E tem ainda Piracuara Vista de Cima no quadro Sob o Céu do Paraná. A gente volta já. E a gente volta mostrando Piracuara Vista de Cima, o município é conhecido como Cidade das Águas. Além do turismo rural e de aventura, é lá que fica um dos primeiros reservatórios de água de Curitiba. Música Pertinho de Curitiba, o município de Piracuara apresenta vários cenários de belezas naturais. Conhecida como Cidade das Águas, Piracuara é responsável por abastecer mais da metade da água consumida em Curitiba e região. Um dos atrativos em que é possível observar os recursos hídricos da cidade é o Parque Mananciais da Serra, que faz parte da área de proteção ambiental de Piracuara e é aberto para visitação. Nos mananciais da serra, ficam os primeiros reservatórios que abasteceram Curitiba, a partir de 1908. Um deles é o Reservatório do Carvalho, o primeiro sistema de abastecimento público do Paraná. O local é uma boa opção de lazer para quem gosta de estar em contato com a natureza e quer conhecer mais da história local. O Parque das Águas fica no centro da cidade e é um ótimo lugar para passear com a família. O local tem pista de corrida, uma fonte, dois lagos e um anfiteatro em que ocorrem apresentações culturais. Além de turismo de aventura, turismo rural e ecológico, Piracuara também tem opções de cicloturismo. A cidade oferece aos visitantes diversas opções de hospedagem, como hotéis fazenda, pousadas, área de camping e charmosas acomodações rurais. Foz do Iguaçu recebe muitos visitantes que vão poder curtir mais um atrativo. É que a cidade vai ganhar um aquário com espécies de água doce e ecossistemas marinhos. O novo aquário em Foz do Iguaçu, na região oeste, será mais um importante atrativo para potencializar o turismo no Paraná. A previsão é que a obra comece no segundo semestre. O aquafoz será construído em uma área de 23 mil metros quadrados, na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do centro de visitantes. O projeto prevê diversos tanques, com espécies de água doce e ecossistemas marinhos. O aquafoz irá enriquecer a oferta turística de Foz do Iguaçu e também já nasce com a missão de ser um importante centro de conservação, pesquisa e educação ambiental, especialmente dos temas relacionados à biodiversidade dos rios Iguaçu e do rio Paraná. A iniciativa também deve intensificar parcerias com universidades e aliar educação, pesquisa e conservação. O aquafoz conduzirá importantes pesquisas, especialmente sobre ecologia alimentar, reprodutiva. Essas pesquisas serão desenvolvidas em parcerias com universidades brasileiras e internacionais. Esses projetos serão financiados pelo aquafoz. E também o aquafoz cumprirá com um importante papel de sensibilização das pessoas para a importância da preservação da natureza. O empreendimento receberá investimentos de 100 milhões de reais e deverá ficar pronto em 2023. Além do turismo, o aquário deve fomentar a economia e gerar de 250 a 300 empregos diretos. Terá um grande impacto na economia local, desde a movimentação da economia na compra dos suprimentos, de tudo que está relacionado às obras, como também na geração de emprego, desde o período de obras e também do período após a inauguração. E ainda também com o enriquecimento da oferta turística, atraindo mais turistas para a cidade e com isso alimentando toda a cadeia de turismo da nossa cidade. O Balé Teatro Guaíra lançou um vídeo especial para comemorar o Dia Internacional da Dança. Variações sobre a Mesa é a mais nova criação feita à distância. Foram mais de 200 horas de trabalho, vale a pena conferir. Variações sobre a Mesa é a nova criação do Balé Teatro Guaíra. Foram mais de 200 horas de trabalho para executar o vídeo artístico em comemoração ao Dia Internacional da Dança. O ponto de partida da criação desse trabalho foi a mesa, que foi um ponto em comum que a gente achou nosso, de estar em casa e ter uma mesa, e criar um trabalho em que desse a sensação de que estivéssemos todos juntos, apesar de estarmos cada um na sua casa. Então, a criação da coreografia veio em cima dessa mesa, a partir das limitações que esse espaço nos traz, e, ao mesmo tempo, das possibilidades que traz uma mesa, de dançar nessa mesa, sobre essa mesa, sobre essa mesa. Então, esse foi o primeiro ponto de inspiração da criação do trabalho. Todo o trabalho foi feito virtualmente e expressa o desejo de dançar dos bailarinos, mesmo em um tempo de confinamento. Eu acho que a gente tem um ponto positivo, que é de poder explorar outras formas de fazer a nossa dança. Então, a gente tem feito bastante coisa de vídeo, e eu acho que é o momento para a gente conseguir explorar isso, explorar as possibilidades que o vídeo traz para a gente, que a gente não explora quando a gente está fazendo um espetáculo para o palco, por exemplo. Então, eu acho que é um momento que a gente está vivendo, que é de constante adaptação. E eu vejo a gente tentando nos adaptar, e cada dia a gente só sabe do dia de amanhã, e depois é o outro dia, o outro dia, a depender de como a situação vai fluindo no mundo. Então, eu acho que o mais legal é que a gente está se redescobrindo, explorando novas formas de tentar sempre entregar o nosso trabalho para o público e compartilhar um pouco dessa nossa arte, da nossa dança com todo mundo. Aos apaixonados por arte e cultura, a nova coreografia do Balé Teatro Guairi está disponível no canal do YouTube e nas redes sociais do teatro. E chegou a hora de mostrar aqueles lugares do Paraná que deixaram saudade. Hoje é a capixaba Amanda que fala para a gente sobre um passeio que ela fez em Wichmarsum. Vamos ver? Olá, pessoal! Meu nome é Amanda, sou capixaba do Caparaó, de Iuna, Espírito Santo, e atualmente moro em Curitiba. No meu Instagram, eu costumo compartilhar algumas experiências vividas aqui no estado, e uma delas que me deixei com muita saudade é a Colônia Wichmarsum, que pertence ao município de Palmeira, fica na região dos Campos Gerais e aproximadamente 60 quilômetros da capital. A Colônia é um pedacinho da Alemanha aqui no estado. É um vilarejo que foi colonizado por alemães menonitas e reúne, além da arquitetura e costumes, restaurantes típicos, museu histórico, cervejarias artesanais, confeitarias coloniais, pousadas, ecoturismo com paisagens espetaculares, lojas com artesanatos locais. E, além disso tudo, no percurso dessas grandes atrações, vocês costumam avistar lindas casinhas com jardins encantadores, com laguinhos, aquelas paisagens bucólicas com os animais, com o pôr do sol lindo de fazer brilhar os olhos. Bem, anota aí essa dica, se você ainda não conhece, a Colônia Wichmarsum, que é um lugar que eu sinto muita saudade. Viajar sempre é bom, né? E você, manda pra gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deixou saudade. Pra participar é só fazer o vídeo pelo celular e mandar pro nosso WhatsApp. E o número é esse que aparece aí na tela. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares pra gente explorar aqui no Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com as belas imagens de Colombo. Tchau! E aí E aí E aí